Perfazendo o total de 75 anos de reclusão E multa o seu patamar máximo Melhor você dar um jeito de começar a me pagar agora Ou o quê? É uma ameaça, é isso? Encare como você quiser Se o bebê que eu tô carregando é seu Ou o cego mesmo Por que você entrou aqui? Quem te deu a chave? Eu comprei esse apartamento, preciosa Levanta a mão aí Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuso Levanta a mão aí Prepara pra mexer Que até de manhã Vai rolar o fuso Este é o FUAD Prefeito de BH O PSD está trabalhando para construir uma Belo Horizonte cada vez melhor São obras por toda a cidade E melhores serviços para que você possa ter segurança no período chuvoso E um bom atendimento de saúde na hora em que mais precisar Este é o jeito do PSD de governar Venha para o PSD Trabalhando sempre pelo Brasil Em 10 segundos Assista ao Jornal Nacional Com as principais notícias do Brasil e do mundo No Nubank você tem empréstimos para antecipar desejos Ou para qualquer imprevisto Nubank N possibilidades